A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 3 versículos 22 a 30 Naquele tempo Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia Permaneceu aí com eles e batizava Também João estava batizando em Enom perto de Salim onde havia muita água Aí chegavam as pessoas e eram batizadas João ainda não tinha sido posto no cárcere Alguns discípulos de João estavam discutindo com o judeu a respeito da purificação Foram a João e disseram Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual deste testemunho agora está batizando e todos vão a ele João respondeu Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu Vós mesmo sois testemunhas daquilo que eu disse Eu não sou o Messias mas fui enviado na frente dele É o noivo que recebe a noiva Mas o amigo que está presente e o escuta Enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo Esta é a minha alegria E ela é completa É necessário que ele cresça e eu diminua João Batista Humilde, sincero, verdadeiro, corajoso, honesto Você pode continuar a fazer a lista de qualidades deste homem Uma das maiores dificuldades em nossa vida É saber sair de cena Descobrir A hora adequada para que outras pessoas Assumam nossas responsabilidades O nosso papel Que outras pessoas Tomem a frente Sejam líderes E é importante que nós tomemos consciência desta realidade É necessário que ele cresça e eu diminua Jesus chega, se manifesta Começa a pregação da boa nova João Batista vai se retirando Depois sabemos que foi preso Manda perguntar a Jesus para confirmar realmente Tudo aquilo que já crescia dentro do seu coração Depois ele desaparece Até tem a sua cabeça cortada Para que venha à tona aquele Cuja vinda o próprio João Batista Soube preparar e o fez tão bem Caríssimo irmão, caríssima irmã Que dignidade, que retidão Dar lugar aos outros Oferecer espaço Fazer a experiência da humildade Deus nos quer Crescidos por causa da humildade Por isso que Jesus a respeito de João Diz Não há ninguém Nascido de mulher com tal dignidade Mas logo o Senhor diz Mas o menor no reino de Deus É maior do que João Porque os critérios de Deus São absolutamente diferentes Daqueles que humanamente Nós possamos pensar Ou preparar e realizar João Batista Realiza a missão De preparar o caminho do Senhor Que nós também Passamos toda a nossa parte Afim de que o Senhor se manifeste E nunca pretendamos ocupar O lugar que é só dele É palavra de vida eterna De volta a nossa parte Oferecer a nossa parte Legenda Adriana Zanotto